É isso aí, no ar com você mais um programa cabeça pra cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Você já sabe né, você nem precisa ficar só na frente da sua televisão, nem usar apenas o seu computador dentro de casa para assistir a Boas Novas, você em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar do mundo você pode nos assistir pelo seu tablet, pelo seu smartphone, porque a Boas Novas fica aí 24 horas por dia pertinho de você e nós conseguimos estar presentes em todos os lugares, conseguimos ter uma programação saudável 24 horas por dia porque além dos nossos esforços temos um exército de pessoas, um exército de pessoas que oram pela Boas Novas que nos incentivam, que nos estimulam, que nos ajudam a cumprir essa missão são os nossos queridos semeadores de Boas Novas você faz toda a diferença, nós contamos com você e nós sentimos que quando você está conosco nós vamos embora sem nenhuma dificuldade obrigadíssima querido semeador que o Senhor que vê todas as coisas e que conhece o teu coração ele possa retribuir a sua semeadura você que ainda não é um semeador mas que também se sente abençoado com a nossa programação saiba que nós precisamos de você vem se engajar a esse exército seja você também um semeador qualquer valor que você possa contribuir será importante para a gente o que vai fazer a diferença é o mover do teu coração porque é isso que Deus vai usar é aí que Deus vai trabalhar é isso que Ele vai multiplicar e Ele vai fazer com que aquilo que você semeia aqui se torne fértil se torne farto e possa efetivamente nos fazer cumprir os nossos objetivos se você quer ser um semeador liga agora 2126300 entra no nosso site www.boasnovas.tv e 24 horas por dia 7 dias por semana qualquer momento que você queira você pode se tornar um semeador muitíssimo obrigada desde já pela fé pela sua decisão de se tornar um semeador fique sempre conosco a juventude é normalmente uma das fases mais gostosas da nossa vida uma fase marcante uma fase decisiva é na juventude que normalmente nós tomamos aquelas decisões que vão direcionar toda a nossa vida muitas vezes difíceis muitas vezes complexas mas é aí que elas efetivamente acontecem mas uma coisa tem nos preocupado quais são os valores que estão impulsionando os nossos jovens qual é a base de valores e princípios que tem permeado essa juventude e feito com que cada um tome a sua decisão essa é a nossa reflexão de hoje aqui no Cabeça Pra Cima os valores que estão impulsionando os nossos jovens começamos com o informativo e temos um time muito especial para conversar com você no nosso debate resgatar valores éticos morais comportamentais e bíblicos é sem dúvida o maior de todos os desafios do jovem cristão na atualidade nos anos 50 embalados pelo rock and roll e na década seguinte pelo movimento hippie novas posturas sociais foram adotadas pelos jovens isso afetou principalmente as relações com os pais família e a escola as definições em dicionários para resgatar ressaltam sempre o ato a ação de reaver algo precioso com sacrifício é necessário estabelecer como alvo uma profunda reflexão pessoal o que desejamos resgatar e como tornar realidade no decorrer do cotidiano normalmente é a experiência que vai nos dizer o que é ou não conveniente para a vida do homem essa experiência é armazenada pela cultura só que o bom e o mau uso dessa liberdade nem sempre se detecta logo e por isso às vezes levantam-se dúvidas cada sociedade desenvolve ao longo da sua história os seus costumes seus objetivos seus valores cada grupo humano constrói seus costumes e a sua moral é isso aí a gente tem falado muito sobre uma mudança no perfil dos jovens uma mudança nos princípios e valores parece que atualmente a juventude tem princípios e valores completamente diferentes daqueles dos nossos pais daquele da geração mais antiga será que isso é verdade? quais são os valores que estão hoje permeando os nossos jovens? será que é algo para a gente se preocupar? hoje cabeça para cima quer refletir com você sobre valores morais da juventude temos aqui um time muito especial de jovens ou líderes de jovens para nos ajudar a entender o que está acontecendo recebo no estúdio o Paulo Vieira ele que é pastor é também líder nacional de jovens da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo obrigadíssima pastor por estar aqui com a gente um jovem ainda obrigado pelo carinho que Deus abençoe celeste toda a equipe da Rede Boas Novas pastor Samuel que a benção do Senhor esteja conosco aqui nesse momento amém é isso aí você trabalha com jovens? trabalho com jovens sou pastor de jovens pastor de jovens bacana você acha que está mudando o perfil do jovem? está mudando está mudando eu tenho visto uma juventude interessada interessada em mudar não só a vida dela que isso todo jovem é assim ele quer mudar a sua vida mudar o mundo aquela coisa da juventude mudar o mundo mas às vezes uma juventude cristã que está decidida a entrar em todos os lugares dessa sociedade e fazer a diferença maravilha maravilha vamos já aprofundar essa história também conosco o Júlio César ele que também é pastor mas é pastor da igreja batista central de Jacarepaguá obrigadíssima por estar aqui com a gente o prazer é meu muito obrigado sinto-me honrado por estar aqui você também trabalha com jovens? trabalhei muito tempo com associação de adolescentes batistas de Jacarepaguá hoje pastorei uma igreja batista em Jacarepaguá uma igreja jovem uma igreja que tem apenas cinco anos e temos lá uma juventude também bem ativa então a gente está sempre envolvido com as demandas dessa turma que questionamento são todos os dias e todas as horas eu acho que isso é uma coisa deliciosa da juventude a capacidade de questionar e rogo a Deus que os nossos jovens não percam essa capacidade de questionar a gente precisa prezar quais são essas respostas que eles estão recebendo isso aí isso aí isso aí muito bom pastor a gente volta já já também queridos também está conosco Felipe Pinheiro Felipe já esteve aqui em outro cabeça para cima ele é estudante é também coordenador do grupo novos passos que evangeliza nas escolas tem um trabalho bonito obrigado por voltar aqui com a gente Felipe obrigado a vocês por confiar no nosso trabalho e por mais uma vez nos dar essa honra de estar aqui presente no programa de vocês tenho certeza que a gente vai ter um debate muito interessante a respeito dos valores morais dos jovens perfeito e completa nosso time de hoje a Raíle Campos ela é cantora ela participa ativamente do grupo de jovens da Igreja Nação de Cristo em São José do Rio Preto em São Paulo é paulista paulista interior de São Paulo interior de São Paulo pois é nós estamos no Rio de Janeiro com certeza brigadíssima por você estar aqui com a gente eu tenho que ter essa oportunidade de poder estar aqui então queridos como é que é o perfil do nosso jovem hoje a gente está falando óbvio que a gente acaba sempre priorizando o perfil do jovem cristão mas de um modo geral vocês acham que o perfil do jovem hoje ele mudou está diferente ou não está como é que está eu acredito que não tenha mudado tanto não eu percebo assim que faz parte da natureza do jovem porque ele é jovem e ele é assim eu que eu percebo é que hoje a tendência não sei se é piorar ou melhorar é que a oferta é muito grande hoje ele tem as opções são assim inúmeras e ele por ter essa característica da busca da sede da ansiedade do prazer do imediatismo ele acaba suprindo isso em coisas que de fato não contribuem para nada nem para o presente nem para o futuro para o bem dele então mas assim característicamente eu acho que é da natureza do jovem acho que parte da gente nós que somos responsáveis por esses jovens já temos uma responsabilidade sobre esses jovens de alguma forma é regrar isso é é dar uma diretriz sobre o que esse jovem está recebendo sobre o que esse jovem está se alimentando você está falando pastor e na minha cabeça vem uma figura porque normalmente a gente diz assim você pega um computador e as vezes a gente quer que o computador faça mágica né mas ele não vai fazer ele vai responder aquilo que a gente tenha imputado nele né se você deu a informação ele vai te devolver aquele negócio né ele não sabe trabalhar diferente não pode dar nenhuma resposta diferente daquilo que ele recebeu tem um pouco a ver com isso né o que os jovens estão recebendo o que eles estão ingerindo como é que está sendo essa questão para eles poderem dar um retorno por isso eu acho que o jovem mudou porque o Brasil mudou o Brasil mudou as igrejas mudaram então os jovens também mudaram né eu sou nascido e criado na igreja e sei que a juventude de hoje é diferente eu sou pastor de jovens e vejo que o interesse de um jovem hoje não é o mesmo interesse que eu tinha né quando eu estava sendo liderado por alguém né a busca é outra eu tenho agora essa semana uma reunião com a juventude com os líderes da minha equipe para discutir como a gente vai trabalhar nesse ano com as mudanças que vamos fazer para despertar o interesse dos jovens em questões fundamentais né que a igreja se propõe e hoje o interesse a busca é completamente diferente eu acho que os jovens mudaram mas em que sentido diferente em que sentido peraí 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 antes de você antes da gente deixa eu ouvir a galera jovem deixa eu ouvir a galera que vai você falou uma coisa interessante que o Brasil mudou realmente a sociedade no todo ela mudou e com essa mudança o que não só os pais não só a escola não só o meio que ela vive pode proporcionar ela isso também mudou ou seja antigamente proporcionava algumas coisas positivas ou negativas a mais hoje positivas ou negativas a mais só que diferente e realmente o senhor falou que precisa ter um despertamento só que a gente essa mudança tem não só para o lado positivo mas também para o lado negativo que a gente vê hoje crianças de jovens de 15 anos já grávidas só que a gente vê também hoje jovens de 16, 17, 18 anos já virando empresários já na igreja algumas igrejas não todas talvez já tendo cargos eclesiásticos não sei se é certo ou errado mas isso não cabe ou seja essa mudança que o tempo trouxe trouxe não só mudanças negativas mas também mudanças positivas e acho que essa mudança ela pode ser cada vez mais positivas de acordo com o que a criança ou com o que o jovem recebe dentro de casa entendeu com certeza acho que a influência como hoje em dia eu convivo muito no meio de jovens tanto na minha escola como no ano passado eu terminei terceiro mas eu convivia muito com jovens de todas as formas de todos os jeitos tinha como ele falou hoje em dia a influência hoje em dia os jovens mudou tanto para melhor e tem jovens que pioraram por quê hoje em dia eu vejo muitos jovens que de 15, 16, 17 anos mais firmes na igreja que é música que toca que canta que prega mas também eu conheço muitas meninas da minha idade hoje 18, 17 anos grávidas que fugiram de casa para ir atrás de namorado relacionamentos então hoje em dia os jovens mudou sim só que tem uma parte que está evoluindo que está mudando para melhor e tem partes que está piorando se eu pudesse fazer um resumo do que a gente falou até aqui eu diria que todos vocês disseram a mesma coisa a gente tem mudanças ou que a gente pode considerar mudança ou não mudança que os jovens não mudaram o jovem é o mesmo na sua característica na sua inquietude no seu instinto na sua vontade de fazer acontecer agora comportamentalmente o que o que esse jovem está recebendo é mais positivo ou é mais negativo qual é esse insumo que está entrando para esse jovem está fazendo com que que princípios e valores ele tenha para que lado ele tenda de fazer coisas melhores ou piores de estar atento a que tipo de processos a gente já precisa fazer o nosso intervalo porque aqui o tempo é assim voa literalmente voa mas a gente volta aprofundando um pouquinho mais nessa questão tá bom vamos lá pois é hoje a gente está aqui refletindo sobre a questão dos valores morais da juventude é um ponto importante algo que a gente precisa falar bastante é interessante porque a gente teve um momento até há pouco tempo na sociedade que a gente via assim a família parece que ia degringolando ladeira abaixo não é importante casa separa ninguém liga para isso de repente a gente percebe um movimento já diferenciado todos os órgãos de comunicação evangélicos ou não dizendo olha a família é importante a família é base a família precisa ser cuidada esse núcleo ele tem uma importância fundamental o que vocês acham que mais tem influenciado os nossos jovens e tem contribuído para a formação dos princípios e valores deles agora eu quero começar com a galera mais jovem é como o pastor falou acho que a a bandeja que hoje em dia temos temos nós jovens o que o mundo as situações oferecem para a gente são muito maiores do que talvez alguns anos atrás oferecia as portas estão muito mais abertas do que anos atrás estavam as famílias estão muito mais desestruturadas como no passado estavam ou seja talvez como a gente deu o exemplo jovens de 15 anos elas não poderiam nem namorar hoje jovens de 10 anos já estão no terceiro namorado isso que a gente está falando é o seguinte essa mudança que aconteceu essa influência negativa que o mundo que as situações que a mídia como a senhora falou que as modas estão oferecendo para os jovens acaba fazendo com que nós jovens que estamos questionando que estamos querendo buscar novas informações acabamos adquirindo para a gente essas informações negativas ou seja a gente está em busca de informação a informação que vem para a gente muitas das vezes não é informação positiva informação negativa e a gente acaba absorvendo aquilo e levando aquilo para o resto da vida e acaba sendo os jovens desestruturados jovens sem princípios jovens sem valores morais tipo que essa informação permissiva essa informação mais liberada etc ela se torna a verdade ela se torna o parâmetro de subsídio ela se torna o jeito de ser e muda e faz as pessoas mudarem mesmo não é tivemos a influência da televisão é muito forte acho que isso trouxe problemas para a família e vantagens também benefícios obviamente mas muito prejuízo o pai que não conseguia controlar um controle remoto com seu filho ele foi perdendo a autoridade sobre ele e hoje que é o que eu digo que vai mudando e vai mudar ainda mais a gente tem a internet você estava falando agora há pouco que você pode assistir a Rede Boas Novas na hora que você quiser onde você estiver então você que está assistindo a Rede Boas Novas está assistindo coisa boa mas como tem a Rede Boas Novas a serviço de todos tem um monte de bobagem que os jovens estão bebendo dessa água suja ao momento que deseja antes a televisão era naquela hora que passava o pai podia controlar agora não muitos pais deixam filhos isso eu vejo na juventude ministro sobre isso sobre internet deixam filhos se distraírem com o computador para ele ter um pouquinho de paz ele vai assistir a televisão dele e vai lá para o computador e não sabe que ali ele tem uma janela para o mundo ele pode crescer e ser instruído através daquilo como pode destruir a vida de uma criança de um adolescente de um jovem com esse acesso e isso quando é o computador né pastor porque quando a gente fala no computador a gente está falando daquela máquina maior que está dentro de casa e etc depois que evolui para o laptop que tem mais portabilidade mas vamos falar de portabilidade o celular o smartphone está na mão em qualquer lugar o smartphone que agora né todo mundo tem e está toda a informação a globalização que vem que tem o seu lado bom né de tornar comum as coisas não é tão comum também essa informação estamos falando de valores então o pai que transmitia esse valor para o filho ou a mãe né você vê essa menina é menina de que? de família né garoto de família que está levando os valores da família hoje não é mais a família que está instruindo esse garoto é um computador e sabe lá aonde ele está construindo a base dos seus valores em algum momento desculpa em algum momento se perdeu porque todo indivíduo ele precisa de um norte todos nós o jovem sobretudo o jovem que está numa fase onde ele está recebendo toda essa gama de informações para formar a sua cidadania o seu ser e seguir em frente então algumas décadas atrás quem é que dava esse norte? era o pai a mãe o avô aquela figura patriarcal da família né e isso se perdeu por uma série de fatores sobretudo a conveniência muito bem citada né é o pai que já chega já não tem tempo nem pra ele então o filho e a gente precisa a igreja tem um papel de resgatar isso a sociedade tem reconhecido né os meios de comunicação tem talvez tardio mas ainda bem que reconheceu que o núcleo familiar é que tem que fazer com que isso viva novamente no fim das contas é o grande responsável o jovem por um lado é uma certa vítima nessa situação também ele pode sentir um vitimado porque não foi nutrido de valores realmente dignos honrosos para a vida como um todo só fazendo um complemento pastor em nenhum momento em termos de contraposição mas de complemento mesmo nem sei se essa questão assim né do que os pais na sua forma mais patriarcal mesmo colocam se isso se perdeu mas hoje isso é confrontado de uma forma muito mais violenta né tudo que os pais dizem né isso é confrontado ali com o que toda a sociedade está dizendo com aquilo que chega com aquilo que está sendo feito com o que você vê acontecer em todos os lugares do mundo né a Raíli está tentando falar ali um tempinho vamos ouvir hoje em dia no mundo tudo é muito fácil hoje em dia para um jovem entrar numa balada está fácil demais uma balada que é para maior de 18 anos uma criança de 15 anos consegue entrar hoje acho que o mundo está muito fácil para o jovem e às vezes os pais falam ai meu os pais esquecem que os jovens são influenciados também por eles e falam ai meu filho está sendo influenciado por um amigo mas não hoje em dia as influências vêm de dentro de casa eu conheço meninas da minha idade que na época tinha 15 anos falavam ai eu vou para uma balada mas não é para maior de 18 anos ai mas eu vou porque minha mãe fez um RG falso para mim que eu posso passar por 18 anos então assim a própria mãe a mãe da menina mandou fazer um RG falso para ela para entrar nas baladas então hoje a juventude está sendo muito influenciada pelos pais e pelos familiares é muito complicado isso hoje em dia é muito difícil mesmo uma coisa que falam sempre ouvi que a tendência do jovem é piorar quanto mais o tempo passa mais o jovem vai piorar eu acho que só vai piorar se a família piorar se a família se a partir de hoje a partir das gerações de hoje começarem a querer mudar a família começar a querer mudar a sua forma de montar a família e dos valores de manter esses valores acho que a gente vai ter uma modificação para melhor acho que a gente vai ter uma melhora positiva cada vez mais porque a família mudou família é a base a gente precisa reassumir essa responsabilidade a irmã deve saber muito bem se fosse um tempo em que a família transferia para a escola a educação às vezes inclusive para a igreja para o pastor para o diácono para o tio quando na verdade sempre esteve sobre os seus ombros então a gente precisa reassumir isso reviver isso porque isso é um princípio bíblico como que vocês acham que a gente pode lidar com o fato real o Felipe estava dizendo isso aqui agora com os formatos familiares com as novas tendências todo mundo fala que isso vai piorar isso tem que mudar não pode acontecer dessa forma para que não piore o perfil digamos assim do jovem eu estou usando esse termo de piorar o perfil do jovem mas eu quero já já a gente voltar para esse essa palavra eu não gosto dela não porque eu não assumo não que tem uma piora do perfil eu quero só para registrar eu acho que tem a mudança sim tem esse mundo turbulento a mudança geral do mundo a velocidade da informação que chega mas eu não concordo que o jovem está piorando não eu acho que é isso a gente tem que ter pontos de atenção para ver o que esse jovem está recebendo porque está recebendo muito lixo mesmo mas o fato é e esse é o meu ponto que nada disso vai mudar os formatos familiares eles vão continuar modificando e vão modificar muito mais do que a gente tem hoje a gente não precisa se iludir vocês concordam com isso né porque é uma tendência mundial que não vai voltar agora como a gente poder manter essa responsabilidade da família o que precisa ser feito para manter a responsabilidade da família dentro dessa certeza que a família é o núcleo que garante dor da formação desses princípios e valores e aí vai lá como cristãos que nós somos e aí é fundamental a gente trazer essa consciência da fé que temos do Deus que servimos e da revelação que ele nos confiou a gente fala para um público de mais de 80% de cristãos no Brasil entre católicos e protestantes então pelo menos teoricamente essas pessoas acreditam na Bíblia como palavra de Deus e devem ter a Bíblia como um norte para a vida porque na Bíblia nós aprendemos os reais valores e os princípios eternos para a vida aqui e futura então a gente precisa lutar por isso é na Bíblia que eu vou aprender a respeitar o meu pai e minha mãe a respeitar a autoridade governamental a respeitar o meu próximo como um ser como um indivíduo como uma criação de Deus que precisa ser amada e respeitada é na Bíblia que eu vou aprender a respeitar o limite do outro as impossibilidades as imperfeições os erros então a gente precisa se voltar para a palavra de Deus que ele nos confessa a revelação e fazer valer isso no cotidiano como regra de fé como regra de verdadeira regra de fé e prática vocês acham que é possível vocês jovens só para trazer para vocês que vivem esse momento eu como os pastores aqui acredito piamente nessa questão eu acho que esse é um caminho mas é possível é viável a Bíblia faz sentido nos dias de hoje com certeza isso a gente não pode negar mas além além do da gente ter esse conhecimento da Bíblia conhecimento bíblico a gente precisa os jovens que são de berço evangélico como a gente estava falando anteriormente a família precisa já desde o início incentivar essa criança na hora do almoço na hora da refeição fazer a oração porque isso por mais que seja um detalhe por mais que seja uma semente é uma semente e aquilo vai germinando no coração da criança aquilo vai germinando porque começou pequeno mas a pessoa a criança vai começar a se interessar mais a criança vai começar a querer saber mais da Bíblia e a Bíblia vai começar a fazer efeito dentro dela porque não adianta eu vejo muitas pessoas muitos jovens falando Felipe meu pai minha mãe está querendo quase me botar de castigo porque eu não fui na igreja ou seja a culpa a culpa não é da criança porque não quer ir na igreja a culpa são dos pais porque não incentivaram desde cedo se a gente ou porque essa criança não está vendo uma motivação um exemplo às vezes até o pai incentiva desde criança a criança é incentivar desde criança para a igreja ler a Bíblia só que o exemplo que os pais dão para ela não mostra isso às vezes é o contrário então a criança o jovem vai olhar o ai meu pai minha mãe sempre me incentivou a ir para a igreja ler a Bíblia mas eles fazem ao contrário eles brigam bebem fumo então é complicado isso hoje em dia muito difícil eu vou voltar no ponto que você estava porque eu acredito que vai piorar eu não quero ser pessimista mas desde que Adão e Eva pecaram só piora então só vai piorar então eu estou dizendo que o meu filho vai ser pior não meu filho não vai ser o pior porque a gente vai trabalhar os valores e aí que está a questão a sociedade quando a gente fala de juventude a gente tem é muito amplo tem a juventude juventude é juventude cristã e essa juventude cristã que a gente está praticamente discutindo aqui essa juventude a cada dia que passa eu acredito que ela pode se destacar mais e mais dependendo dos valores que nós vamos passar para essa juventude que está aí para os adolescentes para as crianças que estão vindo mas a sociedade em si a juventude em geral ela tende a piorar é só ouvir as músicas ouvir o que eles curtem o que eles estão vivendo o que eles falam como eles protestam como eles se pronunciam só piora né então teoricamente a nossa juventude cristã vai se destacar vai se distanciar mais e mais se tiverem seus valores bem fincados na palavra de Deus perfeito acho que a grande motivação da gente de fazer um programa como que a gente está fazendo aqui hoje de conversar sobre valor de moral e da juventude é para provocar essa reflexão mesmo de como lidar com um tempo que não vai melhorar em termos das mudanças em termos das exposições em termos do fluxo de informação em termos das permissividades a tendência é maior abertura maior informação maior permissividade maior tudo isso mas como se manter são se manter íntegro manter valores que sejam valores saudáveis de uma vida que possa ser frutífera e abundante neste mundo caótico né é o que a gente vai ainda aprofundar no próximo bloco que a gente já vai dar mais uma paradinha agora tá bom dá valor você que está em casa ouvindo o nosso debate hoje se você está na ala mais adulta você tem se preocupado com os valores morais que tem sido repassados para os seus jovens os jovens da sua família os jovens que estão próximos a você os jovens que estão na sua igreja se você é uma liderança religiosa se você é uma liderança em qualquer lugar que você esteja você tem se preocupado com essa questão que está sendo falada aqui do exemplo do exemplo de vida do exemplo do comportamento do exemplo daquilo que você diz e daquilo que você faz você é um formador de novos jovens de novos adultos de novos brasileiros e se você é jovem você está preocupado com aquilo que você está ingerindo no dia a dia aquilo que você está permitindo que forme os seus princípios e valores você não está de via já foi dito aqui você quer um manual a bíblia é um excelente manual de normas e procedimentos a bíblia não é por chavão não é para amarrar você não mas é para te libertar ela vai te dar conceitos que farão a tua vida muito melhor é só isso que Deus quer para a gente não é mesmo? uma vida plena e abundante todos os conceitos que estão na bíblia não são para amarrar a gente são para tornar a vida da gente melhor uma vida mais ser livre hoje a nossa juventude está aprisionada e o Senhor Jesus Cristo ele nos liberta e a gente vê toda essa mudança transformação comportamental da sociedade do jovem como um todo mas diante de tudo isso o evangelho de Cristo permanece o mesmo então como é que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo de se firmar de viver conceitos dignos valores dignos não há eu não vejo outro caminho a não ser através do evangelho de Jesus Cristo se firmando na rocha que é Jesus Cristo porque nele eu tenho uma frase nele reside de tudo que nós precisamos para uma vida feliz para uma vida plena para uma vida realizada é verdade sabe pastor eu sempre me perguntava muito e os filhos minha filha agora já é uma mulher já é adulta e tal mas eu sempre me perguntava muito assim meu Deus quais são efetivamente os valores que eu preciso colocar e preciso passar para os meus filhos porque eles estão aí no mundo no mundo competitivo no mercado de trabalho nessa coisa toda então ou eu vou criá-los para serem combativos nesse mercado nesse negócio todo ou como é que é essa história mas a gente depois percebe diante de Deus a gente percebe que se eles tiverem os valores que o Senhor nos ensina eles serão combativos eles serão desafiadores eles vencerão só que vencerão de uma forma bem bacana e bem positiva quais são na opinião de vocês as principais barreiras as principais questões que esses jovens vão enfrentar ou que vocês mesmos já estão enfrentando em função da distorção de princípios e valores ou dessa mudança de princípios e valores que vem acontecendo de um modo geral na nossa população em relação a que o Senhor estava falando hoje em dia a gente percebe no mundo em geral uma opressão muito grande a respeito do jovem e a leitura do jovem com a Bíblia ou seja vemos exemplos de muitos jovens hoje em dia que falam que quando pegam a Bíblia não conseguem começar a ler Gênesis porque não entendem nada porque começa a dar sono ou seja nós percebemos hoje em dia o jovem muito mais interessado num produto eletrônico que quando ele vai pegar um livro a Bíblia aquilo que a gente tem como bússola da nossa vida e ele começa a se sentir fadigado ou seja porque ele está muito mais acostumado a um produto eletrônico do que a realmente buscar aquilo que pode fazer bem para ele e o que nós podemos começar a fazer para a gente mudar o que a gente pode começar a fazer para a gente começar a ter essa vontade de querer ter essa base bíblica para a gente começar a querer viver uma vida realmente de abundância como a senhora disse na presença do senhor é a gente realmente obedecer obedecer ouvir os nossos pais é difícil porque a gente tem essa essa questão de fora do lado de fora que vem para a gente falando para a gente não obedecer falando para que a gente porque como a senhora disse muitas pessoas hoje em dia chegam e falam que homossexualismo não é pecado é normal a gente vê que droga pessoas falando que droga é normal a gente vê que tantas coisas que a gente ouve dentro de casa que é errado a gente chega do lado de fora e a gente ouve que é normal ou seja para o jovem como eu disse no início que está numa formação de pensamento como que ele vai ter uma convicção se um lado fala uma coisa ou outro lado fala outra coisa e realmente a base bíblica não só de ensinamento da família para com os filhos é super importante porque pode realmente fazer com que o jovem tenha a convicção das escolhas dele a questão da sexualidade continua com uma coisa bem emblemática para a nossa juventude e lamentavelmente sobre esse aspecto muitos dos pais não foram exemplos é triste mas é um dado estatístico então você vai falar de castidade você vai falar de santidade você vai falar de se manter virgem para o casamento e às vezes o pai e a mãe não tem autoridade para falar isso e numa sociedade que não precisa nem entrar em detalhes na verdade onde você é um extraterrestre se você não seguir esse parâmetro mas algo também que eu tenho me assustado é a questão do ter você vê já uma criança crianças porque eu quero ter porque eu vou ser isso para ter aquilo e eu só serei legal só serei tal se eu tiver se eu tiver como se a essência das pessoas estivesse no ter e não isso é uma desgraça sobre a mente sobre o coração sobre os sonhos e isso tem assolado a nossa juventude a nossa adolescência até mesmo as crianças já tem cada vez mais cedo há essa disputa os pais que induzem os seus filhos a serem maiores do que eles eu já tive testemunho disso eu não tenho que estudar porque eu tenho que ser meu pai falou que eu tenho que ser maior do que ele só para não parecer que a gente está numa filosofia simplesmente filosofando como é que essa falta de bons valores vai impactar a nossa juventude quais são os impactos os aspectos o que isso vai carretar na vidinha deles na vidinha deles e na sociedade futura porque afinal de contas na vida de todos na verdade vai gerar uma frustração frustração para ele como pessoa esse jovem e daí os seus filhos em diante quando a gente fala de valores moral estamos falando de caráter na construção de um caráter como construir um ser humano de caráter acho que essa seria a pergunta para pais que estão nos assistindo como o meu filho vai ser um filho de caráter a Bíblia é clara ela diz instrui o menino no caminho no caminho que deve andar mesmo quando crescer não se desverá dele o que a Bíblia está dizendo que não há como você formar um cidadão de caráter se você não estiver com ele no caminho é o que os pais não fazem o pai até diz o caminho é ali meu filho vai lá segue aí não a Bíblia diz que é junto instrui no caminho é junto ao caminho é o pai é o filho andando pelo mesmo caminho eu sou da Assembleia do Auditório em Cristo meu pastor é o pastor Silas Malafaia ele diz uma coisa sempre na igreja existem três coisas que os pais vão deixar para o filho aí ele para anota aí pega o papel anota aí três que eu não esqueço estou lembrando ele falando três coisas que os pais vão deixar para os filhos exemplo exemplo e exemplo então se o pai não entender que o caráter de um filho será formado por um papel uma caneta ou ir à escola estudar na melhor faculdade o que vai formar o caráter de um filho é o exemplo que esse pai está deixando e hoje em dia a cabeça do jovem está tão virada que eles pensam assim o mundo está perdido jovens hoje em dia bebem fuma está perdido mesmo então para que eu vou andar no caminho certo eu vou ser igual a eles está tudo perdido mesmo e não é assim hoje em dia nós como jovens temos que pensar poxa eu tenho que fazer a diferença na minha escola eu tenho que ser a diferença na minha igreja até mesmo dentro de igrejas você vê muitos jovens perdidos vai em todos os cultos de jovens às vezes até toca no louvor mas está perdido então hoje em dia os jovens tem que focar eu vou ser a diferença não, eu vou ser então tem que ser a diferença na minha escola tem que ser a diferença na minha igreja na minha casa principalmente e hoje em dia os jovens não pensam assim os jovens querem curtir e pensam só no hoje ai minha vida hoje é curtição vou sair vou beber vou fumar mas e o futuro é onde vai refletir porque é no futuro que vai refletir o que você fez na sua juventude e hoje em dia os jovens hoje estão com a cabeça meio virada nesses fatores bem complicado pois é e ai a gente a gente tem mesmo que pedir que todos pensem não só jovens jovens e adultos pensem na questão de princípios e valores porque é isso que vai fazer vai embasar todas as nossas decisões a gente viu ai o ano passado foi um ano muito representativo especialmente para o Brasil eu acho que foi quando a gente viu primordialmente a nossa juventude indo para as ruas discutindo se incomodando com uma situação que não é uma situação boa e os jovens podendo sair e dizer eu não concordo nós queremos algo diferente nós queremos fazer diferença e fizeram diferença que essa postura que esse tipo de atitude permaneça e possa permear o comportamento de toda a nossa juventude o tempo todo onde quer que esses jovens estejam porque isso é fundamental a gente vai para mais um intervalo e volta para quase que as nossas últimas considerações tá bom? vamos lá é isso aí queridos a gente conversou com vocês hoje aqui sobre a questão atual da formação de princípios e valores dos nossos jovens e o que a gente quer é mesmo provocar vocês você sabe cabeça pra cima é isso né é provocação é reflexão a gente quer mexer com alguns assuntos para que você pare reflita pesquise etc e contamos aqui com um time muito gostoso muito bacana obrigadíssima pela participação de vocês pela presença de vocês meio minuto para sua mensagem final para os jovens hoje hoje em dia os jovens falam que não conseguem mudar o mundo só que muitas jovens falam que não conseguem mudar o mundo porque não mudam a si mesmo isso aí então pra gente mudar o mundo a gente precisa mudar a gente começa por aí muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram realmente é uma oportunidade muito boa que a gente tem de expor as nossas ideias de falar o que a gente pensa e como a senhora disse de atiçar as pessoas que estão vendo para pensar sobre o assunto muito obrigado bacana isso aí pastor muito obrigado eu quero terminar fazendo um convite quem puder que está em Jacaré Paguá nos bairros vizinhos faça visita a igreja de batismo central de Jacaré Paguá e lá você vai encontrar alimento para o presente para o porvir bom alimento bom alimento comida boa bons valores isso aí pastor querido agradeço esse tempo aqui de meditação quero deixar um abraço para os pais os aventureiros a gente só sabe que acerta depois essa é a dificuldade depois que vê um filho casado vê um filho bem sucedido você diz acertei que o senhor possa iluminar cada família para que possam viver um novo tempo e formar homens e mulheres de caráter para essa sociedade porque a gente fala aqui na questão da formação dos filhos mas é um desafio para os pais também isso foi falado aqui também durante o programa mas os pais que enfrentam o desafio de conviver nesse mundo também mudança e que tem que garantir a formação dos seus filhos mas com o senhor como vocês disseram a gente chega lá a gente chega lá que Deus abençoe vocês que puderam aqui contribuir com a nossa reflexão e que Deus abençoe você também que está aí em casa pare e pense comida boa faz gente boa tá certo e a palavra de Deus é o melhor alimento nós vamos terminar o nosso programa com boa música e é óbvio que a nossa cantora querida é a Raíli Campos que nos abençoa com boa música fica na paz e com a boa música da Raíli na primeira luz do amanhecer eu vou celebrar e até o pôr do sol quero te adorar quero te adorar Deus a vida porque teu amor me alcançou me deu sua graça quando eu não merecia por tudo que sou tudo que tenho tudo que tenho e humilharei Tua presença eu sei que te amarei para todo e sempre da primeira luz do amanhecer e até o pôr do sol e até o pôr do sol eu sei que te amarei por tudo que sou tudo que tenho me humilharei em Tua presença eu sei que te amarei para todo e sempre por tudo que sou tudo que tenho me humilharei em Tua presença eu sei que te amarei para todo e sempre tudo que estou tudo que tenho